Continuam os violentos combates no leste da Ucrânia. De acordo com um exército ucraniano, 11 soldados morreram e mais de 40 ficaram feridos na região de Donbass nas últimas 24 horas. Os independentistas pró-russos avançam que na zona de Lwansk, dois civis morreram e seis ficaram feridos. As forças governamentais e os rebeldes continuam a degladear-se pelo controle da região. Estão a decorrer combates em Logvinovo, uma vila que os esparatistas querem manter sob controle. A estrada para Debaltsev está debaixo de fogo. As cidades de Donetsk, Debaltsev e Lwansk servem de palco aos mais violentos confrontos. As duas facções lutam para ganhar ou manter o controle da região antes do início do cessar-fogo previsto para às zero horas de domingo, acordado em Minsk, na Bielorrússia. Os cenários de desolação e destruição tomaram conta do cotidiano no leste da Ucrânia. A população não esconde a dor e a revolta. Camarada-presidente da Ucrânia, onde está o cessar-fogo? Decidiu arrasar Donbass antes de 15 de fevereiro, por começar apenas no dia 15? Devido ao escalar dos combates, o presidente ucraniano Petro Poroshenko afirmou já que não há garantias de que o cessar-fogo seja de facto cumprido. Desde o início da guerra, morreram já mais de 5.500 pessoas. Obrigado. 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 Obrigado.